Essa audiência com o ministro do turismo, Max Peltrão, foi muito produtiva porque tratando já de obras em andamento em Rondônia, como os barracões dos bois do Malhadinho e do Toro do Campo de Guajarabinim, que já está nas estruturas já bastante adiantadas, e liberando recursos para Guajarabinim, para Nova Brasilândia, para a conclusão da rodoviária, do prédio da rodoviária, uma rodoviária moderna de Nova Brasilândia. Da mesma forma, pedimos também recursos para mais uma rodoviária em São Miguel do Aporé, e também R$ 10 milhões para iniciar o Centro de Multieventos de Porto Velho. Já ficou assegurado, a princípio vai empenhar ainda esse ano esses R$ 10 milhões, é uma obra que vai custar entre R$ 20 a R$ 30 milhões, mas vamos começar com esses R$ 10 milhões para construir o Centro de Multieventos de Porto Velho. O governador já cedeu a área, eu e a deputada Federal Marinha Raul vamos arrumar os recursos para mais esta obra.